Hi guys! Teacher Rebeca novamente. Nós estamos na Week 3 e a galera do sétimo ano tem que ficar ligada aí. Essa semana a gente tem aula no Aula em Casa. Então vamos dar uma olhada no qual é a atividade. Quero lembrar que eu acesso o Google Sala de Aula porque eu acho mais organizado, alright? Mas vocês podem acessar tudo que tem aqui também lá no WhatsApp de vocês. Então eu abro em atividades. Vejo que em língua inglesa tem o Week 3, Exercise 3. E a gente vai para as instruções agora. Então o que ele fala para a gente? Exercise 3. Realizar atividade no caderno digital, bloco 1, Aula 26, página 21. Envie uma foto com a atividade respondida na apostila ou no seu caderno. Coloque o seu nome e série. Envio via WhatsApp ou anexo no Google Sala de Aula. Você pode também enviar para o meu e-mail. A teacher colocou uma foto aqui para vocês, tá bom? Deixa eu chegar mais perto um pouquinho da imagem. Então o que a gente tem aqui? A gente tem acima a programação do Aula em Casa. Então a gente está vendo língua inglesa, sétimo ano, dia 10, às 9h30. Aula de inglês sobre Simple Present. Terceira pessoa, third person. No dia 11, logo no outro dia, 9h30 também, 9h30. Vocês têm atividade interativa. Então a gente tem aqui a cópia da atividade que está no caderno digital de vocês. Aula 26. A Simple Present, terceira pessoa. A gente tem algumas regrinhas aqui, né? A teacher vai fazer uma revisão desse assunto na próxima semana. Então assistam, coloquem suas dúvidas. Pode colocar para mim as dúvidas no Google Sala de Aula, no WhatsApp, que eu respondo também, tá bom? E nós temos a atividade, a Dinâmica Local Interativa, né? E vocês vão estar fazendo dia 11, mas quem puder já envia para mim essa atividade pronta, ok? Se você tem alguma dificuldade de enviar, você tem que deixar tudo no seu caderno. Inclusive todas as tarefas que a gente faz, inclusive no Google Forms, você tem que copiar no seu caderno. Então, quando a gente voltar a presencial, eu vou checar todas, ok? Para poder você ter um bom aproveitamento. Então é bem pouquinho mesmo. Você pode dar uma olhadinha, checar aqui as informações, tá bom? E manda para a teacher com a resposta. Caso você não consiga impresso o seu caderno digital, você deve copiar no caderno com o enunciado. Por favor, gente, são duas questões. É bem pequenininho, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, manja para mim a sua dúvida. E eu aguardo a atividade de vocês para eu dar uma olhada, ok? See you next week, guys!